Aconteceu o pior que poderia acontecer, simplesmente a gente foi eliminado da Champions League. E vem cá, rapidinho, vocês viram o problema que aconteceu. Aí vamos fazer de conta que a gente foi eliminado no jogo mesmo. Perdemos a partida e a gente foi embora. E era um dos meus objetivos, uma das coisas que me fizeram aceitar a jogar no Lyon. Jogar a Champions League e tentar bater o PSG no Campeonato Francês. Faz parte, as coisas não saíram como a gente queria. E agora vamos continuar focando e continuar melhorando. A gente precisa se acertar nesse time que ainda está meio quadradão. Essa é a verdade. E agora a gente vai jogar pelo Campeonato Francês. A gente vai pegar o oitavo colocado. A gente está na 11ª posição. A gente vai pegar o Montepelier. Eles têm uma vitória e uma derrota. E a gente tem dois empates até o momento. Um dos problemas que está acontecendo com o nosso time é que o nosso treinador não bota o Gnabry para jogar. Outra coisa que vocês falaram, e eu também pedi para o treinador para a gente jogar pela esquerda. No lugar do Mikau ali. Jogar de atacante pelo lado esquerdo. Eu botei a minha posição de atacante pelo lado esquerdo. Botei de atacante. Botei atacante pelo lado direito. E simplesmente o treinador só me deixa na direita. Não tem o que fazer. É amigos, não tem muito o que fazer depois dessa eliminação que a gente teve na Champions. É achar o nosso caminho aqui. Jogar bem, fazer gols e ajudar o Lyon. E focar. Focar e esquecer a Champions, infelizmente. Eu já vou para cima aqui. Deixei o primeiro... Ai, quase que eu consegui passar. E os caras vindo. Olha os caras vindo. Rapaz, pensava que... Pensei que eles iam marcar o gol já. Cabelinho estranho, amigo. Olha a cabeçada deles. Estão chegando bem. Por enquanto, o time pior na partida, né? Como vem acontecendo em quase todos os jogos. Pô, bola. Se eu consigo escapar aqui. Boa. Ah, eu pensei que ele ia correr, velho. Esse time não tem pontas e a galera não ajuda. Vambora, vambora. Vai. Confia, time. Aí. Apareceu agora o Niles ali para ajudar finalmente. Isso. Bora para cima. Fiquei bem. Mikau bateu. Boa. Mikauzinho tentou alguma coisa, pelo menos. Rapaz, será que a bola chega? Tirou bem o zagueiro. Boa recuperação, hein? Vamos lá. Vamos organizar um ataque, time. Ai. Recuperei a bola. Na frente. Não, 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 não. Era por cima, Mikau. Você está cego, cara. Mas, você viu a bola. Devolveu o meu estranho. Boa, Mikau. Segura. Boa. Vamos girar para cima dele. Marcação. Aqui no meio. Aí. Estamos acertando. Ah, não faz isso. Boa recuperação. Tô aqui. Aí. Bora. Quem sabe agora. Ai, devolveu mal a bola. Consegui escapar. Ah, segura não. Boa bola. Vamos sair aqui. Dublei. Vamos. Ah, pegou no zagueiro. Vai. O juiz apita. E é mais um empate. Mais um jogo que a gente não consegue criar. O time não cria. Eu achei uma solução, talvez, que possa nos ajudar. E vou falar para vocês daqui a pouco. Bom, enquanto a gente passa a dificuldade aqui com o Lyon, o Salah está muito bem no seu início pelo PSG. Ele é nosso rival direto, mas ele está se dando melhor no momento. A notícia boa é que no meio desse momento ruim com o Lyon, a gente foi ainda convocado para a seleção portuguesa. A gente tem dois jogos. Vamos enfrentar aqui a Holanda e também a România. E bom, jogando pela seleção portuguesa, eu vou jogar na minha posição de origem. Meio campo esquerdo, ponto esquerdo, que é ótimo. A gente vai com o jogo com o Vitinha e o Bernardo Silva ali no meio campo. Estou muito feliz que eu vou poder jogar novamente na minha posição. É, amigos. Talvez seja um alívio e seja até bom mesmo jogar um pouco pela seleção. Para a gente recuperar a nossa felicidade que está sumindo no Lyon. Essa é a verdade. O momento ruim, a tática ruim lá não está legal. E está matando o time inteiro. Essa é a verdade. O time inteiro não consegue jogar bola. E aqui a gente já joga na nossa posição de outra coisa. Vamos lá. É, Bernardo. Estou entrando na área, Bernardo. Estou aqui. Do outro lado, do outro lado, do outro lado. Boa bola. Vamos tentar ganhar. Não deu. Escanteio para eles. Eu sempre fico aqui, né? Se a bola vir para cá, a gente tenta o contra-ataque. Mas não, eles conseguiram passar. Vou fechar aqui, hein? Vem comigo. Quase roubei. Cuidado. Vai sobrar para eles. Vamos, vamos para o contra-ataque. Boa, Bernardo. Que bola. Ah, o zagueiro chegou bem. Fechou, não deixou botar na frente. Ah, vamos tocar. Isso. Bernardo, estou aqui de novo, cara. Ele já abriu lá e abriu bem. Vou para a área. O que o João Mário vai fazer? Boa. Bernardo, cuidado. Isso. Escapamos bem. Bola atrás. Passei errado. Caramba. Que vacilo. Agora eu vou voltar aqui para tentar ajudar. Ah, não deu. Vambora, vambora. Aí, boa jogada. Bernardo, de novo vou dar a opção aqui na ponta. Ele vai jogar pelo outro lado. Segurou demais. Deixou a Holanda vir, né? João Mário. Vai para a linha de fundo. Cruzamento. Olha isso. Vai, faz de rebote. Não vai dar. Quase um baita gol. Chegada linda ali. Agora vocês veem a diferença de um time que joga futebol contra um outro time que é todo quadradão, que é o Lyon, né? Cuidado. Que bola. Que bola. Quase que eles marcaram um golaço. Boa bola. Aí. Marcado aqui não vai dar para correr, não. Escapou bem. Aí. Vamos lá, Portugal. Vou fechar aqui pelo meio, ó. Um André Silva. Bolão. Vamos lá. Para fazer. Toma, meu goleiro. Toma. Gol. Na seleção as coisas funcionam. Eu falei. Importante jogar aqui para a gente recuperar um pouco de felicidade, mano. Linda jogada. A gente passou bem. E aí finalizou sem chance nenhuma para o goleiro. Mas nenhuma. Mano a mano contra o goleiro. O goleiro saiu rápido até, mas não conseguiu. Vai lá. Vai lá, meu lateral. Estou chegando aqui para te ajudar. Vamos atrás dele. Tocou bem. Cuidado. Cuidado. Lopes. Escantei. Eles foram na jogada curta de novo. Primpong é bom de bola. Que isso? Quase que eles fizeram. Mano, ele botou na frente e não conseguiu chegar. De novo, gente. Jogada curta. Agora sem jogada curta. Tira daí. Vai, meu goleiro. Vem, meu goleiro. Vem, meu goleiro. Não demora. Não demora, goleiro. Não demora. Demorou um pouco, mas está valendo. A gente escapa aqui. Bonito. Nono Mendes. Nono Mendes. Escapa. Sai bem. Vai do outro lado. Isso. Rafaelão está jogando lá. Beleza. Vem aqui. Ah, quase, quase. Ele forçou o passe, mano. Quase que eu peguei. Nono Mendes foi brigar. Valeu a briga. Lá no meio. Vamos ver o que o André Silva vai fazer. Boa bola. Não escapamos dele aqui, não. Agora escapamos. Foi na habilidade. Boa bola. O que você vai fazer, Bernardo? Boa. Boa. Quase, quase. Mano, uma jogadaça no time. Quem sabe ainda saia alguma coisa de cabeça. Quem vai fazer isso para a gente? Cabeçada na trave. Voltou. De novo pegou o goleiro. E acabou. Cara, feliz demais. Por fazer o gol e também jogar bem. Jogar bem. Conseguir jogar futebol, né? Ter jogadas. Ter com quem passar a bola. Coisa que não está acontecendo no nosso clube. Bom, durante toda a minha carreira eu juntei alguma graninha. Estou com 2 milhões de euros agora. E eu resolvi abrir um pouco a mão e comprar algumas coisas. Como, por exemplo, sistema de som e outras coisas. Encomenda de imóveis para casa. Vamos gastar um pouco de dinheiro. E eu também ganhei um novo espaço aqui para a gente usar com playstyle. E como estamos jogando uma posição mais de centroavante, domínio ali é importante. A gente joga de costas para defesas geralmente. Então vamos ter aqui um playstyle de domínio. No jogo contra a Romênia acabamos empatando. Porém deixei o meu gol também. Depois de duas partidas com a seleção de Portugal, volto mais forte para o Lyon. E o nosso jogo agora é contra o décimo primeiro colocado, o Saint-Antoine. Que tem ali 4 pontinhos. Nós estamos com 3 pontos. 3 jogos e 3 empates. Bom, é isso rapaziada. Resolvi arranjar briga com o treinador. Vou jogar de atacante, ponto e esquerda mesmo ele não querendo. É o jeito de a gente fazer esse time jogar. Não tem jeito. Ele não ajuda. Então a gente tem que resolver de alguma forma. E se ele quiser que eu saia do time, eu saio. Mas eu vou jogar de atacante pelo lado esquerdo. É a posição que eu vou render mais e vou conseguir ajudar o Lyon. Bom, escapamos aqui. Pô, bola. Ô, Micalzinho. Vamos para dentro. Conseguimos escapar. Levamos. Vai! Vai! Gol! O que é que eu falei? O que é que eu falei? Tem que arranjar treta com o treinador mesmo. Levamos para a ponta. Trouxemos para o meio. E a bomba sem chance para o goleiro. Para tirar a zica desse time que está terrível. E é assim. O jogo começa, recomeça. Eu vou para o lado esquerdo. E o time está fazendo uma marcação alta legal. Deu uma animada depois do gol. Eles conseguiram escapar mesmo assim. Vai! Fecha aí no meio. Boa, meu zagueiro. É isso, time. Forçou um pouco o passe agora, hein? Forçou o passe e deu eles. Que jogada, hein? Que jogada ali. Deu tudo certo. Boa! O Michaelzinho já veio receber. Boa bola! Escapamos meio. Aí! Leste pro meio. O que é que você vai fazer? Ficou sem saída. Que bola! Faz! Faz! Vamos! O segundo saiu. Você não está vendo errado, mano. Saiu uma boa jogada no time. Inacreditável. Tudo porque eu vim jogar para a esquerda para dar mais opção de passe para o time. Quando a bola está na frente, está funcionando. Eu falei. Vou arranjar treta com o treinador. Ou eu saio do time ou ele sai. Porque a gente está vendo quem está certo aqui nessa jogada. Quem está certo nessa parada tática. Ele não está mandando bem. A gente está resolvendo. Boa bola! Já estou aqui aberto. Opa! Fez a finta. Opa! Segurei ali no corpo. Vamos levando. Toca aqui. Tentou o lançamento. Vou tentar chegar. Estou sem ângulos. O zagueiro foi bem, tá? Quase que eu roubei aqui. Cara, está confiando, hein? Está confiando. Ô, louco! Mandou muito. Mandou muito. Vai. Mandou muito. Saiu na moral. Mas valeu a briga. O Niles recuperou. Mandou muito, Niles. Vai. Vamos ver. Ficou sem saída. Chutou. Valeu pela jogada. Valeu pela jogada. O Lyon está muito melhor. Está em cima. Vai, Kakerê. Boa bola. Vou tentar chutar cruzado. Salvou. E a pressão nossa. Agora colocado. Catou de novo. Impressionante. A gente vai jogando bem, tá? O time se achou, velho. O time se achou. Opa! Vai aonde, filho? Vai aonde? O time vai jogando um bom futebol. É isso que eu quero ver. Ai, Mikael. Demorou. Está valendo. Ai, não está valendo, não. Bandeirinha. Não levante essa bandeirinha aí, não, pô. Boa bola. Fechar dois. A gente consegue segurar sempre bem. Boa bola. Saímos na frente. Vamos tentar levar para o meio para o chute. Desarmado na hora. Ah, tocou errado. A gente brigou. Quase levamos. Cheguei que estava tentando roubar. Quase deu. E que vitória do Lyon. O time finalmente joga bem. Tem que agradecer meus companheiros, que eles jogaram muito também. Só que aquela coisa, hein? Treinador, treinador. A gente está mostrando quem é que está certo aqui nessa jogada das táticas. Vitória que nos dá um pouco de tranquilidade. Chegamos na quinta posição. Estamos com seis pontos. Três a menos que o líder PSG. E aquele jogo da seleção fez toda a diferença para a gente trazer novos ares para o Lyon. Essa é a verdade. E agora a gente tem um verdadeiro teste para saber se eu estou certo na guerra das táticas com o treinador. Vamos enfrentar o Lili, que está na terceira posição. O jogo vai ser na casa deles. E eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. Ficando pelo lado esquerdo. A gente já está lá na esquerda, ó. Vamos ver se a gente consegue fazer a bola chegar aqui. Veretou com a bola. Tocou no Mikau. Vamos lá. Foi bem ali o Thiago, né? Não deixou eu correr. Ele fechou bem o espaço. Ih, que bola. O Abner ficou parado. Eu vim aqui ajudar. Fui driblado. Cuidado, gente. Cuidado. Isso. Vai voltar aqui. Calma. Calma. Ai, ai, ai. O que eu fiz? Salva, vai. Tira daí. Nossa, que sorte. Descanteio para eles. Para fora. Vamos, 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 vamos. Vem aqui. Vem aqui. Pode tentar a tabela aqui. Isso. Tocou bem. Agora. Vai para o chute. Vai para o chute. Vai para o chute. Boa, Mikauzinho. Valeu, valeu, valeu. A bola é nossa. Devolve. Vou tentar levar para a esquerda. Agora. Para finalizar. E está lá. Para celebrar a boa fase. Fazendo mais um gol importante. Se movimentando muito. Recebi. Fui para a esquerda. Ganhamos na velocidade. É a bomba de esquerda sem chance para o goleiro. Eu falei. Eu falei, treinador. Eu vou ajudar esse time. Queira você ou não. Boa recuperação. Boa bola. Já dominei. Botando na frente. Cortar para o meio. Ah. Fechou rápido o zagueiro, mano. Eu já tinha escapado o primeiro. Mas aí veio o segundo. Quase roubamos. A marcação está aqui. Tem três aqui em cima. Vou jogar atrás. O Barci. Isso. Entrou na frente. Quase deu. Quase deu. E agora? Vamos deixar os caras chegarem? Vai lá, meu lateral. Niles. Desce aí para ajudar. O zagueiro está dando ali uma reforçada. Boa. Lucas Perri pegou. Saiu rápido demais. Boa, Perri. Vamos lá. Para cima desse cara que ganhou na velocidade. Andou bem, hein? Ele está fazendo uma boa partida. É a segunda vez que ele rouba bem a bola de mim. E aí? Impedido. Tem que sair do impedimento. Calma lá. Isso. Isso. De novo conseguimos escapar dele agora. Tudo marcado. Tudo marcado. O Lili faz uma boa partida de marcação. Eles estão marcando muito bem. Quase. Vamos brigar. Capou. Chutou de novo. Ele chutou. Caraca, que partida faz aquele zagueiro ali, velho. Vamos lá. Cruzamento. Tirou de novo ele, tá? Ele é brabo. E ninguém na área. Agora tem. Olha só. A bola vem nele. Gol. É o famoso Van der Berg. Chegou há pouco tempo. A bola na medida. E mais uma vez a jogada saindo pelo lado esquerdo. Pois é. Fala, meu treinador. Olha que bola, hein? O goleiro ficou meio indeciso. E o Van der Berg. Mano, ele pulou lindamente pra fazer. Se matou pra fazer esse gol e conseguiu. Final de jogo. Mais uma vitória pro bolso. Valeu todo mundo aí. O Lyon tá melhorando. E bom, ganhamos três pontinhos aqui. Eu tava focando em físico, né? E agora eu vou botar aqui em fôlego. Pra gente ganhar fôlego e reação. A gente vai ficar com noventa de fôlego. Vai ser excelente. Quer dizer, o oitenta e nove. E no turbilhão de coisas que tá acontecendo com a nossa eliminação na Champions League, a gente caiu pra UEFA Europa League. Que é uma mesma pegada, ó. A gente joga um grupão, tipo a Champions League. E aí, a gente tenta se classificar aqui pras fases finais. E ó, o detalhe. Tem time bom aqui também, tá? PSV tá ali. Tottenham, Ajax, Porto e Liverpool. Começou uma galerinha a falar sobre o treinador. E eu tô contra o treinador. Eu vou meter a fofoca do vestiário. Tá? É isso. Não tem jeito. E no próximo episódio, a gente vai em busca da nossa primeira vitória na UEFA Europa League.